Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, o vídeo que tem o título basicamente autoexplicativo, nessa semana não tivemos nenhum movimento. Como sempre, lembrando ali, o logo da Warren é para discriminar justamente a parceria que a gente tem com eles. Para quem quiser mais informação, aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente tem o link para a Warren, justamente para ver o novo homebroker, os fundos temáticos de games e o que está lançando de cannabis. E esse de games é bem importante, ele tem travamento cambial, então tira toda aquela preocupação de ter que lidar com a questão cambial de investir em operações lá fora, para a NVIDIA, a Epic Games e por aí vai. E no sábado a gente sempre tem a Live by Warren, que foi ontem, então está no canal disponível para quem quiser assistir. Seguimos com o que eu vejo de mais interessante neste momento, com base nos preços de sexta-feira, dia 5 do 11, a gente tem aí duas operações que voltaram aqui a aparecer, a Boa Vista com o Boas 3, uma queda recente deixa o ativo muito atrativo, não vi esse ativo nesse preço ainda, estaria aumentando posição se tivesse caixa para fazer, a tese continua muito alinhada, não vejo motivo a não ser esse receio com risco generalizado no mercado brasileiro, a operação muito alinhada, as análises no canal, como sempre, a última análise aqui embaixo, ainda do segundo trimestre, porque eles ainda não divulgaram o resultado, mas de qualquer forma está ali. O ômega geração volta aqui, o resultado afetou negativamente o preço do ativo, já vinha com uma queda consistente, não vejo isso como fazendo sentido, a tese muito alinhada com a evolução do setor energético, 100% vinculada a renováveis, acho que a operação tem um médio e longo prazo muito positivo, e acho que a gente ainda tem bastante ali para ter de ganho com essa operação, à medida que o tempo vai passando. O desconto no preço, então, sem justificativa, a meu ver. A Ocean Pact continua aqui, sem racional para a queda forte, o preço elevado do petróleo acaba estimulando o setor, o que acaba reverberando positivamente para ela. A modalmais com o M.O.D.L.11, o ativo extremamente descontado, ela vem tendo crescimentos agressivos na operação, triplo dígito de crescimento percentual em vários dos pontos no que tange a operação dela, se houvesse caixa, estaria fazendo o preço médio para baixo. A Guararapes muito bem posicionada para a retomada, o preço extremamente descontado, e a lógica muito parecida com a do Burger King, que teve uma retomada forte no resultado apresentado do terceiro trimestre de 2021, como a gente pôde ver, acabou refletindo muito positivamente no preço. Curto prazo não é propriamente o ponto, mas o resultado em si, outubro já superando o mesmo mês em vendas do ano de 2019, sem a pandemia, a gente já vê, de fato, um retorno agressivo com o retorno da economia presencial, o que deve afetar positivamente também a Guararapes. O Banco do Brasil, preço extremamente descontado, continuo não vendo racional, independente de ingerência governamental, não faz sentido esse preço. Multilaser, preço muito descontado, operação bem alinhada, algumas pressões de curto prazo, especialmente com o dólar mais alto. A gente viu uma notícia positiva de redução de 10% da tarifa de importação, o que acaba ajudando aqui a redução de custo e possivelmente melhoria nas margens da operação, mas de qualquer forma, médio e longo prazo muito positivo. A Melnick, desconto, abriu mais espaço para aumento da posição na semana passada, nessa semana, deu uma retornada considerável. Ainda assim, o ativo com 405, se não me engano, no fechamento, 404 foi o que eu paguei na última vez. Então, bem tranquilo com a operação, acho que é uma ótima operação médio e longo prazo, vinculada à construção civil. Log, operação muito positiva, resultado já avaliado no canal, o terceiro trimestre veio muito positivo, como esperado, aquilo ali funciona, clockworks funciona super redondinho, o preço consideravelmente escasado, especialmente do potencial, com aquele plano de todos por 1,5, tudo explicado na análise no canal. Ultrapar, consideravelmente descontado, resultado um pouquinho mais complexo e pressionado, mas ali é muito mais uma questão dos rearranjos sendo feitos no portfólio, médio e longo prazo brilhante, a análise do terceiro trimestre já está no canal, e acho que o médio e longo prazo é muito positivo, quando a gente começar a ver eles fazerem movimentos mais estruturais de remontagem daquele portfólio, com a retirada de Oxiteno, Extra Pharma, Conexcar e por aí vai. Neogrid, ativo muito positivo, até desalinhada com foco em cadeia de suprimentos, que é algo muito, muito, muito importante hoje em dia, está tendo um destaque que a gente não via nesse tipo de coisa há muito tempo, graças à pandemia que acordou o mundo como um todo para esse tipo de questão, a questão logística e de supply chain. Não vejo qualquer racional para cada um preço, acho que é um ativo muito interessante, para mim, de longo prazo. MRV, preço derretido, de forma descasada com o nome da operação, assim como a Cirela, que tem um delta menos de desconto, mas a operação mais vinculada à construção civil para média e alta renda, acaba favorecendo o repasse de margem, então as duas operações muito importantes. Por último, a Fleury, com uma tese muito alinhada, não vejo qualquer racional para o derretimento, se não me engano a análise já está feita, mas de qualquer forma, se tiver feita, o terceiro trimestre está aqui embaixo na descrição, e a gente fecha por aqui, assim como disponível aqui embaixo, junto das análises para clicar e poder levar vocês direto para lá, está o link da Warren para abertura de conta, novo homebroker, fundo de games, cannabis e por aí vai. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até amanhã, na segunda-feira, a live de 2 horas às 8 da noite. Valeu, galera, beijão!